E agora você nunca mais vai ter dúvidas de quanto que fatura um site. Presta atenção nessa sequência aqui que vai ser irada. Quantos sites ou nicho precisa para chegar nos 10k por mês? Essa é uma pergunta muito pertinente. Eu vou responder ela com o máximo de detalhes possível. Não vai ser só nesses stories, então fica aí para poder acompanhar a sequência que eu vou mostrar na prática aqui. Mas basicamente existem duas estratégias para você conseguir chegar nos 10k. A primeira é uma escala horizontal. O que isso significa? Significa que você vai ter vários sites e eles vão crescer lateralmente. São sites que não tem uma profundidade muito grande, mas você ganha na quantidade de projetos. Então ao invés de ter um projeto de 10, você tem 10k. Então essa é a escala horizontal. Quando você escolhe pequenos nichos e domina pequenos nichos. E esses pequenos nichos, um vai dar mil, outro vai dar 2k, outro vai dar 1500 e no final você tem 10k. E a outra maneira é uma escala vertical, onde você vai pegar um projeto e vai aprofundar ele. Vai fazer esse site ficar um grande portal e nisso vai conseguir fazer os 10k. Por que o Jasper e o não chat GPT que é a grade? Existem diversos fatores que fazem com que os conteúdos gerados pelo chat GPT não sejam suficientemente bons para esse tipo de trabalho. Posicionar no Google e principalmente vender. Mas o ponto principal que faz com que o chat GPT não seja uma boa ferramenta para isso. É o fato do Google não ir contra conteúdo de inteligência artificial. Ele é bem claro nas diretrizes e não é contra. Porém ele é contra uma coisa. Conteúdos gerados por muitos criadores de conteúdo. Como o chat GPT é uma ferramenta que é muito utilizada. O seco do chat GPT, muita gente usa para fazer isso. Então os blocos que são gerados, muitas das vezes eles são os mesmos gerados para outras pessoas. O que faz com que o seu conteúdo não seja o único original. E isso caia no filtro do Google e não consiga atingir a função dele, que é posicionar e vender. E agora você nunca mais vai ter dúvidas de quanto que fatura um site. Presta atenção nessa sequência aqui que vai ser irada. Bom, vamos lá. Aqui eu estou aqui no Sem Rush, beleza? Eu consigo ver a quantidade de pesquisas e a quantidade de tráfego que determinada palavra está trazendo. Então vamos pegar esse exemplo aqui. Melhor cadeira gamer, beleza? Então eu entrando aqui no melhor cadeira gamer, eu vou ter... Isso daqui não conta, tá? Isso aqui não é interessante para a gente. O que é interessante é o quanto de tráfego que o primeiro colocado está recebendo, certo? Então aqui o primeiro colocado, que é a Leroy Merlin, ele está recebendo 2 mil de tráfego, beleza? Então ele tem 2 mil de tráfego para esta página. Vai cortar aqui os stories, mas fica ligado aqui que vai ser uns 3 ou 4 stories dessa sequência. Bom, essa página aqui, né? Então essa página aqui da Leroy Merlin, ela recebe 2 mil visitas por dia. Aliás, por mês, perdão. Por conta, né? Uma previsibilidade que a gente tem aqui, o tráfego de 2 mil. E ela está posicionada para 64 palavras, mas isso não é interessante nesse momento. O que eu preciso ver aqui é... Eu quero saber qual que é o ticket médio desses produtos, né? Então se eu entrar aqui, ó, Cadeira Thunder X3, né? X3. Aí ele vai me levar aqui direto para o site, no caso, da Leroy Merlin, né? Não é um site afiliado da Amazon. Mas... Enfim, ele poderia ser, né? Eles têm o produto dele próprio, né? Então, R$1.200. Só para constar, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar aqui essa mesma cadeira e vamos ver quanto que ela custa lá na Amazon. Se ela é disponível, né? Na Amazon. Então, vamos lá. Aqui, ó. Na Amazon é R$1.059. Gente, olha só. Eu estou fazendo isso aqui direto, sem edição, sem nada. Então, por um acaso, esse produto aqui, a Leroy Merlin vende, né? Mas isso pode fazer com qualquer produto, cara. A Amazon tem todos, tá ligado? Simplesmente pelo fato deles venderem o produto, eles não precisam te colocar afiliado, né? Mas isso aqui poderia ser afiliado. Eu vou pegar um outro exemplo aqui, só para... Só para... Sei lá, vocês podem se enrolar, né? Vou botar aqui melhores... É... Secadoras, tá? Secadoras. Melhor secador de cabelo. Só para... Não ter dúvidas que você entendeu, beleza? Então, vamos ver aqui o... Sei lá, o MyBash aqui, o primeiro, né? Só para vocês verem o caso real, né? Com a Amazon. Beleza? O mesmo esquema, tá? Então, aqui, ó. O da secadora, né? Por uma infelicidade, o primeiro colocado, que é a Leroy Merlin, para a cadeira gamer, né? Como nós vimos. Ele tem um produto próprio, uma loja própria, né? Mas esse daqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Cadê? Pronto. Aqui tem na Amazon, tá ligado? Na Amazon. Aqui eu consigo ver esse secador aqui na Amazon. Antes que me perguntem. Eu não gosto de usar nenhum mais outro. Nem a americana, nem a casa de Bahia. Pode também, mas eu não acho interessante. É melhor centralizar tudo na Amazon. Mas aqui tem na Amazon, né? Clicou, vai para a Amazon, compra o produto e pronto. A comissão, certo? Agora vamos voltar lá para a nossa cadeira, né? Cadeira gamer. Então, aqui no cadeira gamer, eu vou até fazer o seguinte. Eu vou até aqui abrir o lance. O lance não abre aqui para mim por causa do IP que eu estou na Tailândia. Não vou pegar qualquer um aqui, ó. Dá certo. Esse aqui, o escritório e casa. As melhores cadeiras gamer, guia atualizado. E aqui tem todas as cadeiras. E quando a gente clica aqui para a gente ver o preço. Ele manda a gente lá para a Amazon, né? 1999. Comprando, a gente vai ganhar a comissão que vai de 8% a 15%. Beleza? Então, só para não ter nenhum tipo de dúvida, mano. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho a melhor cadeira gamer. Eu sei que a Leroy Merlin está recebendo 2 mil de tráfego, né? Então, o que vai acontecer? Eu tenho essa planilha aqui, que eu consigo colocar a palavra, tá? Vou botar aqui a palavra. Vou botar aqui melhor. Cadeira. Cadeira. Gamer. Beleza? E aqui, eu vou botar o tráfego, que é 2 mil, certo? Segundo, né? A ferramenta lá, mano. Ou sem rush, correto? Aqui, CR significa conversion rate, que é taxa de conversão. A taxa de conversão, ela varia de 1 a 3%. Num caso mais conservador, assim, o mínimo 1%. Num caso bem ok, otimizado, 3%. Então, vamos usar aqui, 2%, tá? Que é um número ok, dentro da média. E o ticket average é o ticket médio. Das cadeiras, o ticket médio é em torno de 1.500 reais. O que isso significa? Significa que o valor médio das cadeiras é de 1.500 reais. Aqui, a planilha, ela já vai calcular pra mim, ó. Então, aqui eu tenho o potencial de ganhos, que vai ser 60 mil reais. Por quê? Porque ele tá pegando os 2 mil de tráfego e tá tirando os 2% de conversão. Certo? Então, ele vai dar 60 mil de vendas. Só que a gente não fica com tudo, né? A gente vai ficar com 10%. Então, o total de comissão é 6 mil reais. Certo? E aqui, a gente tem o total de comissões e o total do flip, que é por quanto esse site é vendido, né? O múltiplo, ele varia de 36 a 50, o valor do rendimento mensal. Isso que ele tá falando assim, gente, eu não tô falando tirando isso na minha cabeça, não. Mas isso é um mercado que já existe. Você pode vir aqui no flipa.com, que é um site muito grande, que tem na gringa de venda de sites e blogs, né? E aqui você consegue vir aqui em websites e aqui você consegue ver aqui os blogs que estão à venda. E aqui você tem acesso a todas essas informações. Esse aqui, por exemplo, custa 40 mil dólares. E o rendimento dele é 1.370 dólares mensais. É um site de receita, né? De nicho, de faça você mesmo. Então, afiliado, 40 mil dólares. Porque ele fatura 1.300 dólares. Que dá mais ou menos 6, 7 mil reais, né? E ele tá sendo vendido por 200 mil reais. Então, esse daqui é um mercado que já existe, né? Ó, só pra poder reforçar aqui, eu coloquei agora Melhor Whey Protein, beleza? É um mercado legal, né? Melhor Whey Protein, o primeiro aqui é o MyBash, ele recebe 5.300 de tráfego aqui. Então, se nós fizermos essa conta, botar aqui 5.300 de tráfego, claro que o Whey Protein não é esse preço todo, né? Vou botar aí na faixa de 300 reais. Mas aí, ó, uma palavra, o Whey Protein, no caso, 3.180 reais de comissão. Então, essa página, uma página, não tô falando do site, tá? Deixa eu abrir ela aqui. Essa página, cadê? Essa página, só essa daqui, essa página aqui, ela faz mais de 3 mil reais por mês. Uma página, uma página. Quantas páginas do site tem? O site tem várias, tá ligado? O blog tem várias. Então, um site faz muita grana, mano. Um blog faz muita grana. Então, vamos lá a uma conta básica. Se uma palavra, por exemplo, melhores Whey Protein, me dá, tipo, 3 mil reais, aí eu tenho melhores Whey Protein, tipo, melhores marcas de Whey Protein, aí tem melhores Whey Protein pra ganhar massa, melhores Whey Protein pra emagrecer, melhores Whey Protein... Tem que olhar lá na ferramenta, né? Tem que olhar lá na ferramenta pra saber o que que tem pesquisa. Mas é assim que faz. Aí tu soma tudo, tu bota tudo dentro do projeto e aí tu vai ter um volume total. Vai dar, sei lá, 10 mil, 15 mil de tráfego, 20 mil, aí vai pra aquela conta ali, né? Taxa de conversão, que vai de 1 a 3% e o ticket médio do produto. Então, um site, um site, ele tem o potencial de fazer fácil 10 mil, 8 mil, 20 mil, 30 mil. Qualquer nicho, qualquer nicho é possível de fazer 100 mil reais. Qualquer um, qualquer um. Pode falar o nicho mais exótico possível. Ele tem potencial, mano. E aí E aí E aí Como criar, posicionar e lucrar 6 dígitos com SEO? Esse é o tema do meu treinamento que está disponível gratuitamente para você aqui na descrição. Corre lá que as vagas são limitadas.